Eu não sei como é que as mulheres conseguem fazer tantas coisas ao mesmo tempo. A mim outro dia me passou uma lista de tarefa que eu só fiz confusão, misturei tudo. Eu mal tinha levantado da cama e ela falou, passe na padaria e compre um pão quentinho. Daí leve a fia na escola e deixa o cachorro no pet shop, mande cortar as unhas e dar banho. Daí já aproveita e vai lá na floricultura, pegue um buquê de crisântimo e um de rosa amarela. Depois no cemitério você deixa o crisântimo no túmulo do vovô e o de rosa amarela no túmulo da vovó. Daí já que você vai para o centro, dê uma carona para o vizinho que ele precisa ir até na oficina. Depois na volta compre o jornal e passe na reunião do bairro às 8 horas. E 8h15 já esteja de volta com o pão quentinho que eu preciso tomar café que estou cheia de compromisso hoje. E eu mais do que ligeiro passei na padaria, comprei o pão, fui na escola, deixei o cachorro, passei no pet shop, mandei dar banho e cortar as unhas na fia. Depois fui na floricultura, entreguei os pãos, levei o vizinho na reunião do bairro. Daí passei no cemitério, peguei um buquê de flor que estava em cima do túmulo da vovó, levei na oficina e entreguei para o homem que estava lendo o jornal. 8h15 eu já estava em casa pronto para tomar café, a mulher ficou braba. Tio e sobrinho Ihuuu!